Agora nós vamos ouvir o relato do senhor Francisco de Antônio Ferreira de Abreu, mais conhecido como Chiquinho da Pipoca. Ele vai relatar aqui o ocorrido no último domingo, dia 17 de maio de 2020, aqui na cidade de Humaitá. Conte aí, Chiquinho, o que aconteceu? Ontem, volta de sete e meia da noite, eu estava vendendo pipoca aqui na Orla, aí a guarda municipal me embargou, aí pediu para eu ir embora, disse que não podia aglomerar e os sorvete aqui tudo aberto, o tererê. Aí eu vim aqui, aí eu fui embora para casa, aí a polícia mandou eu voltar para a Orla, aí a guarda municipal me abordou de novo, aí quando cheguei em casa, eles me agrediram lá na frente da minha casa, me empurraram, me seguraram e quiseram me bater. Não me bateram porque a minha esposa não me deixou. Está aí, gente, esse é o relato do Chiquinho da Pipoca, conhecido aqui na cidade de Humaitá, Amazonas, que foi tirado o seu direito, porque os outros cidadãos aqui, que trabalham aqui na Orla, estão exercendo normalmente sua função, vendendo o seu produto, e ele não pode vender, eu creio que isso deve ser uma perseguição particular da guarda municipal aqui, que faz só com ele, esse problema não acontece com os outros vendedores, esse problema só é com ele, tá? E isso vai ficar relatado aqui, a gente vai divulgar em rede social aqui, para que isso não fique só com ele, aqui ele sabendo, mas a população de Humaitá inteira ficar sabendo, porque o Chiquinho é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. Chiquinho, ainda tem mais alguma coisa para relatar? O problema também, quando ele chega na delegacia, ele não é ouvido, não deram o direito para ele de falar o que ocorreu na verdade, ouvir o relato da guarda, e simplesmente, ele ia ser preso, se não paga a fiança. E o advogado, se não tivesse sido do lado, tinha sido preso. Inclusive, tem um áudio aí, eles me agredindo. Ok, então aí fica o relato aí, vamos fazer esse vídeo ser bem divulgado, beleza?